O seu Werner olha para essas fotos e faz um mergulho no passado. Ele foi o segundo presidente da história da CDL de Blumenau, entre as décadas de 60 e 70. A criação do CDL se deu pelo fato de vendas a crédito. E como nós não tínhamos uma organização tipo SPC, que já tinha nas cidades grandes, fomos ao Rio de Janeiro e mesmo em São Paulo e Curitiba e vimos alguns dados lá e introduzimos aqui em Blumenau. Passaram-se 50 anos e a entidade continua preocupada com o futuro. Houve uma renovação importante de dirigentes, liderados novamente por Hélio Roncaglio, que volta a ocupar o posto de presidente pelos próximos dois anos. Na minha primeira gestão eu mudei 70% da diretoria, agora eu tenho mais três pessoas novas, então eu estou praticamente com uma diretoria 100% renovada e nós temos hoje em torno de 40 jovens participando da CDL Jovem que estão trazendo pessoas novas, que estão trazendo a inovação, o que está acontecendo no mercado digital. A nova diretoria empoçada na noite desta sexta-feira é composta por 10 empresários, que terão a missão de seguir melhorando o relacionamento com os parceiros. A gente tem números ali que desde 2015, no Brasil, fecharam mais de 226 mil empresas. Nós temos um número de desempregados muito grande no país. Então quem está trabalhando hoje, para dar continuidade ao seu negócio, ele precisa estar inovando sempre, está inovando todos os dias. Atualmente com 2 mil associados, entre lojas, centros comerciais, shoppings e profissionais liberais, a CDL de Blumenau oferece mais de 60 convênios, que possibilitam descontos aos conveniados, além de treinamentos, cursos, consultorias e o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Tem grandes empresas, tem tradição em Blumenau e junto com essa tradição a CDL cresceu juntamente com o comércio. Ela organizou o comércio, prosperou a atividade comercial, ela criou um grupo de empresários representativo, até com empresas de nome nacional e internacional.